Netflix procura Gustavo Lima, rapaz, entenda o que que tá acontecendo aí, rola a vinheta Eu vi tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que... Aô, tem bonito, bom, eu sou o Miller Vento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, rapaz, se você gosta do canal TV, meu sertanejo Essa semana aí a gente não conseguiu fazer vídeos diários Essa semana eu prometo pra vocês que a gente vai trazer vídeos diários, então já deixa o dedo no like Se inscreve no canal, vão bater aí, 620 mil inscritos, rapaz, rapaz Tem que respeitar aí o canal TV meu sertanejo, na verdade Mas estamos crescendo aí, pouquinho a pouquinho Estamos alcançando o nosso milhão, nosso... milhão de dinheiro não, tá? Porque nada mudou, mas um milhão de inscritos Então ajuda a gente aí, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Instagram, não, é Instagram, rapaz, ô, estou doido Bom, turma, deixar um aviso pra vocês Essa semana a gente vai atualizar vocês Sobrou uma live que vai ter aqui no canal E vai ser diferente essa live Porque vai ser lá direto do Parque do Peão de Barretos Então, acompanha a gente na semana Acompanha nosso Instagram também Que a gente vai atualizar vocês Vai ser muito interessante essa live Vai ter apresentação minha e da Juliana Só estamos batendo o martelo Fechando tudo certinho, flyer, todas essas coisas Que a gente vai trazer aqui pra vocês, beleza? Bom, turma, Netflix Um grande... como que a gente pode falar? Um aplicativo? Um site? Não sei É uma produtora de filmes e séries Que eu sou fã, assisto várias séries Atualmente estou assistindo Dark no Netflix Que é uma série muito inteligente E também um pouquinho confusa Se você não parar os... Me parando a série pra tentar entender A Juliana tá me ajudando a assistir Dark Recomendo pra todo mundo Uma série um pouquinho confusa Mas ela é muito interessante E o Netflix tem muitas séries interessantes, né? Como La Casa de Papel também Que foi muito famosa com todo mundo Tem muitas séries legais Já assisti uma aí do Barcelona Que é muito bacana também Quem gosta de futebol é muito legal Tem uma também de rodeio Já falando aqui do Barretão É muito interessante Que mostra aí a vida do pessoal Fireless, eu acho que se chama o nome Muito interessante esta série E a Netflix está apoiando, né? Muitas produções autorais Muitas... a maioria das produções Do Netflix de sucesso É autoral, é do Netflix Algumas... mais filmes Que eles compram Acabam comprando de produtoras americanas Produtoras do país, do mundo inteiro, né? E a Netflix Brasil está atrás do Gustavo Lima É isso mesmo Todo mundo que pede filme do Gustavo Lima Não é verdade? Eu mesmo Pô, pelo... pelo status que o Gustavo Lima Não só o status A história que o Gustavo Lima tem na música O cara, pra quem não sabe Ele morou em rodoviária Olha onde o cara, né? Chegou Olha onde o cara... o que o cara conquistou O cara estava construindo uma carreira estável Lá dentro daquele escritório da Audio Mix E ele quis pagar uma multa milionária Que inclusive eu vou trazer um vídeo sobre isso pra vocês também Então a história do Gustavo Lima é muito interessante Pra ser vendida em cinema, em série E é isso que a Netflix quer trazer Quer trazer um reality show aí Com o Gustavo Lima Eu vou chutar aqui que é um reality show da casa, né? Do dia a dia do Gustavo Lima Porque eu acho que é muito... seria muito interessante E iria vender muito Porque o artista... Querendo ou não, é o artista, né? Tem gente que não gosta, né? É... Porque falam É, você só falando do Gustavo Lima Não é É o cara que traz mídia É o cara inteligente Que traz músicas Sempre tem música nova do cara Sempre tem notícia nova do cara Então o nome do cara acaba aparecendo lá em cima Você acha que eu não queria falar do Henrique Juliano Que eu queria falar do Luan Santana Mas os caras não tem notícia Os caras não tem Às vezes até... É... Eles não querem aparecer muito Então a gente acaba respeitando E sempre quando saem notícias deles, assim E de outros artistas também A gente acaba trazendo, né? E o Gustavo Lima Muita gente se interessa pelos bastidores aí Da carreira do Gustavo Lima Inclusive ele assiste esse canal aqui Um abraço pra ele Vai dar muito certo se a Netflix conseguir fechar com o Gustavo Lima E quem trouxe esta notícia O contestado aí, né? O Léo Dias Muita gente não gosta dele Porque fala que ele é fofoqueiro e tudo mais Mas todo mundo gosta de fofoca, né? Eu também sou um fofoqueiro aqui Eu falo sobre fofoca Parte... Parte pessoal A gente não quer trazer muito isso A gente sempre tenta trazer os bastidores da música Se o cara traiu Se o cara ficou com não sei o quem É isso aqui A gente não traz pra vocês, né? Então o Léo Dias Que sempre com as fontes muito confiáveis Ele agora trocou a UOL pelo Metrópolis, né? É um site de Brasília, inclusive Que tá crescendo bastante O site Metrópolis Ele acabou trocando a UOL pela Metrópolis E ele está realizando também um livro aí do Gustavo Lima, né? Ele que já está em contato com o Gustavo Lima Já fechou Só está escolhendo a editor agora Pra escrever um livro do Gustavo Lima Vai ser muito interessante Tem que parabenizar o crescimento aí do Léo Dias E ele acabou trazendo essa notícia com exclusividade Porém, não foi o Gustavo Lima Que entrou em contato com o Léo Dias Pra trazer esta notícia Eu vou trazer essa notícia aqui pra vocês Conferem aí Netflix procura Gustavo Lima e negocia reality show Gustavo Lima tem receio de se expor demais Mas a plataforma de streaming está tentando convencer o do contrário Conquistar a confiança de Gustavo Lima e Andressa Suíta Não é algo nada fácil Eles moram no interior de Goiás Ficam distante do celular E estão mais preocupados com a família do que com a imagem pública Eu não concordo muito com isso, não Eu sei que eles são um pouco sossegados, né Mas assim, o Gustavo Lima e a Andressa Sempre mostram ali os bastidores da vida do dia a dia Ali da mansão deles Eu acho que eles não são Lógico, eles não são preocupados em aparecer Mas sempre eles têm notícias deles Sempre eles mostram ali a fazenda E eu acho isso muito válido Porque os fãs gostam disso Os fãs gostam de acompanhar o dia a dia dos artistas, não é verdade? E eu acredito que o Gustavo Lima e a Andressa Eles utilizam de forma muito sábia, né As redes sociais Sempre atualizando Sempre quando ele tá no estúdio Ele faz uma live Ele grava alguma coisa Então o Gustavo Lima sabe utilizar da melhor forma as redes sociais A Netflix, voltando aqui a notícia A Netflix entrou em contato com este colunista Que vos escreve E diz que iniciou a negociação Então a Netflix procurou aí o Léo Dias Pra falar que iniciou uma negociação aí com o Gustavo Lima Ele é muito inteligente nessa hora aí De publicidade, de fechar Você vê as lives dele, né Patrocínios de meio milhão de reais E um milhão de reais Como saiu nos Media Kits aí Das lives do Gustavo Lima Então eu acredito que será muito bom Tanto pra forma Tanto pro financeiro do Gustavo Lima Quanto pra história dele, né Ser registrado a história do Gustavo Lima Então eu acredito que isso seria muito interessante pro Gustavo Voltando pra notícia Gustavo tem receio de expor demais Mas a plataforma de streaming está tentando convencê-lo do contrário Ele não quer passar a imagem de rico e milionário Como se sua história se baseasse no atual momento A procura por reality Mostra uma forte tendência da plataforma Que tem se destacado com produções do gênero Inclusive se você não tem Netflix Eu falo pra você assinar Porque eu acredito que Nem sei se é 30 reais Assinatura mensal Eu respeito Tem gente que não tem 30 reais um mês Pra pagar uma assinatura de uma Netflix Porém a Netflix tem um catálogo imenso E todo mês sai vídeo novo Sai série nova Então ao invés de você pagar um filme no cinema No cinemar que é 30 reais um filme Você paga 30 reais um mês E assiste Todo dia é uma série nova Todo dia é um filme novo E vale muito a pena Porque é muito interessante Muito legal a Netflix Eu que não era muito acostumado a assistir filme Assistir série A Juliana Quando eu comecei a namorar a Juliana Ela sempre foi de assistir filme, série E acabei pegando esse costume com ela E é algo muito legal Você acaba conhecendo outras histórias Conhecendo outras culturas Você cresce muito como pessoal Então acho muito válido você assistir filme Assistir série Ler livro Que é algo que eu não leio muito E é um defeito que eu quero corrigir Porque os livros a gente aprende muita coisa E você aí também Que tem preguiça de ler livro Assistir filme Assiste que é muito bom pra você Leia porque vai ser muito bom pra você também Então aí turma Eu quero a opinião de vocês aí abaixo O que vocês acham aí da Netflix Estar indo atrás do Gustavo Lima Eu já deixei minha opinião aqui Eu acho que vai ser muito válido Não só de forma financeira pro Gustavo Lima Mas como um registro muito interessante aí Principalmente se for sobre a vida do Gustavo Lima Já tem filme aí do Zezé de Camargo e Luciano Superprodução Eu achei muito interessante Dois Filhos de Francisco Acredito que outros nomes da música Deveria ter sim um filme sobre Igual o Cristiano Araújo Deveria ter um filme sobre o Cristiano Araújo Deveria ter um filme sobre O Milionário José Rico Sabe? Então eu acredito que o sertanejo Poderia, né Lógico que não depende muito dos artistas Depende muito de outros fatores, né Fatores externos, né De quem vai produzir e tudo mais Então eu acho que o Gustavo Lima Ele fechando com a Netflix Vai ser muito bom pro sertanejo Pro Gustavo E pra gente, né Ter consumir um entretenimento Muito rico de história Muito rico de informações, né Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho A gente volta hoje mesmo, né Nesta segunda Se tiver alguma notícia interessante Aí eu trago pra vocês Beleza? Tchau, obrigado Fum! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí